Música Olá, eu sou Carol Siqueira e começa agora mais uma Ocupação. Aqui a gente coloca os estudantes universitários para discutir frente a frente com os deputados. E hoje nós vamos discutir o decreto do presidente Bolsonaro, que tem sido interpretado como o fim do Estatuto do Desarmamento. É um decreto sobre armas ou um decreto das armas? E a gente quer saber o que os estudantes que participam do estágio visita têm perguntas sobre o assunto, que eles querem questionar os deputados. Eles são os protagonistas desse debate de hoje. Uma salva de palmas, sejam muito bem-vindos à Câmara dos Deputados e Ocupação. E eles vão conversar hoje com dois deputados jovens que estão aqui no primeiro mandato. É a renovação, o deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, e o deputado João H. Campos, do PSB de Pernambuco. Sejam muito bem-vindos, deputados. Mas antes de começar esse debate quente, eu quero mostrar para vocês que estão aí em casa o que os estudantes estão fazendo aqui nessa semana no Estágio Visita. São os estudantes ocupando a Casa do Povo. Você que está assistindo, ficou com vontade de participar também? Então entre no nosso site e saiba como se inscrever no Estágio Visita e conheça também os nossos outros programas voltados para a educação, para a cidadania. E hoje nós vamos discutir um tema super quente. É o decreto do presidente Bolsonaro que flexibilizou as regras para o porte de armas. E o porte é a permissão para circular livremente armado fora de casa e fora do trabalho. O decreto aumenta o número de munição anual que pode ser comprada por quem tem o porte, libera armas até então de uso restrito, como fuzil, e também amplia para algumas profissões, como advogados, deputados, caminhoneiros e outros, a possibilidade de pleitear esse porte de armas. Bolsonaro afirmou na assinatura do decreto que foi até o limite da lei, mas a pontos sendo questionados pelo Ministério Público e também por deputados. O decreto é objeto de mais de 10 projetos com o objetivo de cancelar o decreto por considerar que o presidente foi além do poder conferido a ele pelo Estatuto do Desarmamento. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui com a ocupação. E antes de passar o debate para os nossos protagonistas, eu faço uma pergunta inicial para os deputados. É o fim do Estatuto do Desarmamento? Quero agradecer a oportunidade, saudar todos os jovens aqui presentes, estudantes, universitários brasileiros. Com certeza, o futuro do nosso país passa pelas mãos de vocês. É uma alegria estar aqui hoje debatendo com o deputado companheiro Felipe, mostrando que o que vale na democracia é a divergência das ideias para buscar o melhor para o nosso país. Eu tenho um entendimento de que o decreto afronta, sim, o Estatuto do Desarmamento, que foi uma conquista brasileira no ano de 2003. E a gente sabe que o decreto tem uma limitação perante uma lei. Então, o que a gente está discutindo, inclusive, encerra-se nessa semana o prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal ao ministro Sérgio Moura e ao presidente Bolsonaro, pela ministra Rosa Weber, para poder dar explicações sobre o decreto que resta alguma dúvida. A Câmara já se posicionou, o Senado, e essa pauta está no Supremo, porque há uma dúvida quanto à constitucionalidade e quanto à validade devido à existência do Estatuto do Desarmamento. Do mesmo modo que meu amigo, meu colega João Campos, quero saudar todos os jovens aqui presentes. Para mim é uma honra poder debater com vocês aqui no programa Ocupação e também ressaltar que isso é a democracia. Essa é a casa da democracia e na democracia a gente faz dessa maneira. Opiniões divergentes tentando achar o melhor para o Brasil. E respondendo a sua pergunta, Carol, de uma maneira muito clara, de fato não é o fim do Estatuto do Desarmamento, porque o decreto serve para regulamentar uma lei existente. A lei que existe é o Estatuto do Desarmamento, e esse decreto então regulamenta essa lei. O que nós estamos fazendo, o que o presidente Bolsonaro tem feito com esse decreto, é justamente ampliar o rol das armas e das pessoas legitimadas para ter a sua posse. E fazendo isso em respeito à vontade do povo brasileiro, que em 2005, através do referendo, se manifestou, e por 63% dos votos, as pessoas do Brasil, a população brasileira, votamos para que a gente não se desarmasse. Hoje, na verdade, o que a gente percebe é que os bandidos continuam fortemente armados, enquanto nós, cidadãos, não podemos ter a nossa arma e nosso direito à legítima defesa. Então, não é o fim do Estatuto do Desarmamento, mas quem dera se fosse. A primeira pergunta está aqui no palco. Por favor, diga seu nome, a universidade que você cursa e pode fazer sua pergunta. Tudo bem, deputados? Olá, deputados, Sivaldo Amorim, do município de Ibitiara, na Chapada de Amantina, Bahia. O decreto diz o seguinte, que políticos, detentores de mandatos, desde o presidente da República ao vereador, possam ter o porte de arma. Nesse caso, a única prerrogativa é que se esteja no mandato para ter o porte? Vou passar para o deputado Felipe. Não, não é a única prerrogativa. Porque, como disse, o decreto regulamenta a lei, que é o Estatuto do Desarmamento. E lá no Estatuto do Desarmamento, ali, a lei traz os critérios que uma pessoa pode, que, aliás, que uma pessoa deve cumprir para poder ter a sua arma. Por exemplo, o exame psicotécnico, o teste de aptidão mental, o teste para saber se sabe manusear uma arma, a idade mínima. Então, todos esses critérios são critérios que a lei traz. Então, o decreto não pode revogar aquilo que está na lei. Então, mesmo que seja um político, um vereador, deputado estadual, federal, presidente, o rol dos políticos em mandato tem que cumprir essas determinações constantes no Estatuto do Desarmamento. A próxima pergunta está do lado, olha. Oi, meu nome é Gabriel, sou de Santa Catarina, Jaraguá do Sul. Estudo na Católica de Jaraguá do Sul. A minha pergunta é para o deputado João. Deputado, você acredita que... Eu venho de uma cidade que foi eleita a cidade mais segura do Brasil, mas eu sei que nem todo mundo tem esse privilégio de vir de uma cidade que tem essa segurança. E esse decreto que possibilita com que essas pessoas que não têm essa segurança, que o Estado deveria entregar essa segurança, que não chega até elas, você não acha que é uma forma de o Estado dizer assim, não, ó, eu estou te dando, então, uma forma de você se defender, já que eu não consigo levar segurança lá para a sua cidade, para o seu Estado. Eu queria entender o seu ponto de vista e qual a forma que o Estado levaria, então, essa segurança, se não fosse pela possibilidade das pessoas terem um porte de arma, posse em sua casa. Muito boa a sua pergunta, porque a gente sabe que, inclusive, está na nossa Constituição, que a segurança é uma prerrogativa do Estado brasileiro. Então, se a gente tem um problema de insegurança em várias cidades brasileiras, em várias metrópoles, a gente, a solução, no meu ponto de vista, não passa por a gente armar a população, e sim por a gente combater a violência e fortalecer o combate do Estado brasileiro com a violência. Porque o meu medo é que a gente possa armar a população e criar uma espécie de Estado anarquista, onde cada um é dono da sua própria lei. Como se a arma fosse um instrumento para fazer a sua lei. Na verdade, é o Estado brasileiro que tem que garantir. Então, eu acho que as fragilidades que existem no sistema de segurança do Brasil não podem ser combatidas por cada um ter a sua capacidade de prover a segurança. Isso daí a gente sabe, porque uma arma pode mudar a vida de uma pessoa, ela pode colocar em risco. Quando o deputado Felipe explicou aqui de maneira muito clara o que é que muda no acesso das novas categorias que podem ter um acesso às armas, a gente fala de 18 milhões de pessoas. Dentre eles, caminhoneiros, políticos, alguns jornalistas, alguns advogados. Então, passa sem necessidade. O que muda é que essas profissões não precisam comprovar a real necessidade de ter uma arma. Tem que passar pelos exames, tem que passar pelos testes. Mas não precisa comprovar a necessidade. Então, eu acho que como a gente enfrenta isso é fortalecendo o combate institucional à violência. fortalecendo, por exemplo, a fiscalização nas fronteiras brasileiras. A gente tem, no meu estado, por exemplo, 70% dos homicídios são ligados ao tráfico de droga. A gente não tem a produção de um pé de coca no Brasil. Tudo vem de fora. Vem por onde? Pelas fronteiras. Seja fronteira molhada, seca, a gente precisa ter um enfrentamento desse tráfico internacional, que hoje é uma grande fonte de financiamento da violência urbana. E aí, eu acho que a gente deve atacar isso, em vez de colocar para cada cidadão fazer a sua própria justiça. Mais uma pergunta aqui. Olá, meu nome é Carol, venho de Recife, faço direito na UFPE. E minha pergunta, de certa forma, vai para os dois. Levando em conta os últimos casos de tentativas e até mesmo atentados em escolas, vocês entendem que o decreto pode legitimar ou até influenciar a atuação dessas pessoas? É uma excelente pergunta, porque sempre se faz um paralelo com alguns casos que aconteceram em outros países, como, por exemplo, dos Estados Unidos, alguns massacres que ocorreram lá. E existe uma padronização dentro desses lamentáveis massacres que ocorreram nos Estados Unidos. Todos eles ocorreram em zonas que as armas são proibidas, nas zonas especiais criadas nos Estados Unidos, em que ali não podem circular pessoas armadas. Então, eu não tenho a menor dúvida que se as pessoas tivessem, aqui no Brasil, o direito à legítima defesa e, portanto, o direito de portar uma arma para se defender, massacres como o que aconteceram recentemente no Brasil não teriam ocorrido. Porque uma pessoa poderia estar armada na frente do colégio e deter facilmente aqueles menores que, infelizmente, cometeram aquele crime. E também convém a gente lembrar que grande parte dessas armas, como, por exemplo, as armas utilizadas no massacre aqui no Brasil, foram armas obtidas ilegalmente. Então, como disse no começo, a população de bem hoje encontra-se desrespeitada, porque não possui o direito à legítima defesa, enquanto os bandidos continuam comprando, e aí eu concordo com o João, livremente as suas armas por conta das nossas fronteiras, que facilmente entram armas, drogas, etc. Eu acho que uma coisa não anula a outra. Eu concordo com o João, que deve ser feito um combate incisivo do Estado brasileiro, principalmente nas relações das fronteiras do nosso Estado, mas nós, população, temos que ter o direito à legítima defesa, porque o Estado não é onipresente. É humanamente impossível que haja um agente do Estado, ou seja, um agente da polícia, em cada esquina ou dentro das nossas próprias casas, para garantir a nossa própria segurança. Nós também temos a prerrogativa de nos defendermos, e de defendermos a nossa família e os nossos entes queridos. O estado de necessidade que nós estamos... Que, de fato, sempre foi um ponto controverso do Estatuto do Desarmamento, que cada pessoa tivesse que comprovar a necessidade de ter uma arma. A necessidade está aí. Eu costumo dizer que a insegurança pública que a gente vive no Brasil, ela é, talvez, o fator mais democrático que existe, porque todos nós, independente da nossa classe social, nós estamos vivendo num período de insegurança pública. Nós chegamos a 60 mil homicídios por ano, um número maior do que países em guerra. Então, esse é o estado de necessidade que todos nós brasileiros estamos vivendo, e por isso, tenho certeza, com base nos outros países e com base nos números, que certamente vai diminuir o número de homicídios e o número de crimes cometidos no nosso país, como já tem diminuído. Eu vou passar para a próxima pergunta. Olá, eu me chamo Jéssica, sou de Fortaleza, faço direito na Federal do Ceará, e eu queria saber dos deputados se eles concordam com a afirmativa de que a flexibilização na obtenção dessas armas pode aumentar os casos de feminicídio no Brasil, e se concordam ou discordam por quê? Vou passar para o deputado João. Eu concordo com essa afirmativa. Eu acho que, até para deixar assim, explicar de maneira geral, um dos grandes motivos que me faz ser contra a flexibilização do posse e do porte de armas, porque eu acredito que quanto menos armas tiver no país, é melhor. independente com quem esteja. Eu sou contra ter muita arma no país. Eu acho que o ideal era não ter nenhuma arma. Nem a polícia precisar usar a arma seria o ideal. Lógico que a gente não vive numa utopia e não vai conseguir isso. Mas eu tive a oportunidade até de ter um projeto de lei aprovado há dois meses atrás aqui na casa, em que a gente garante que um agressor de uma mulher, quando for feita a notificação na polícia, o delegado tem a obrigação de verificar se esse agressor tem posse ou porte de arma. Se tiver, ele é obrigado a notificar o juiz, e o juiz é obrigado, em 48 horas, a retirar a arma do agressor. Esse projeto de lei, eu sou um dos autores dele, virou lei hoje no nosso país, e acho que garante sim uma segurança para a mulher. E falando aqui com a pergunta de Carol, em nome de Carol e Marcela, foram minhas convidadas aqui para o Estágio Visita, também para abençar todos vocês. Dizer, Carol, a gente tem referência de alguns países que mudaram completamente a concepção do armamento, do desarmamento, após grandes desastres. Para não ser muito extenso, eu vou citar dois deles. Um recentemente na Nova Zelândia, não sei se vocês viram, acho que tem menos de seis meses, que depois teve um atentado que matou muita gente, foi transmitido ao vivo, um negócio horrível. O parlamento se juntou, e foi por mais de 95% dos votos favoráveis a mudar o regramento do posse da porta de armas no país. E o outro exemplo é o da Grã-Bretanha. Nos anos 90 também teve um grande atentado, repercutiu na sociedade, o parlamento foi fazer enfrentamento e mudar. E lá é muito rígido a questão do posse e do porte de armas. Você chega a ver nas ruas policiais andando desarmado. Isso acontece em Londres. Eu tive a oportunidade de lá e ver vários policiais que não andam armados. E para vocês terem ideia, na Grã-Bretanha, em 2018, só ocorreram 29 assassinatos por arma de fogo. No Brasil, ano passado, foram mais de 50 mil. Então, assim, você vê a enorme diferença. Então, eu acho que quanto menos armas a gente tiver, melhor. E evita, sim, desastres como esses. Pergunta ali de trás. Olá, eu me chamo João Paulo, sou de Belém do Pará, estudante de Direito da Federal do Pará. A minha pergunta, de certa forma, também se direciona aos dois deputados. Eu gostaria de saber, o deputado Felipe comentou brevemente a respeito dos pré-requisitos para se fazer jus ao direito ao porte de armas, dentre eles a análise psicológica. Eu gostaria de saber como o Estado poderia agir de maneira efetiva a garantir que o cidadão por trás de um porte de arma tem as devidas condições psicológicas para aportá-la. E, porque, assim, é inegável que nós vivemos num país em que o braço armado do Estado assassina com 80 tiros um cidadão em uma metrópole. Então, isso acredito que coloque em xeque, ou então deveria mais do que não colocar em discussão o ponto das condições psicológicas. O que vocês pensam a respeito e como poderia se dar de maneira efetiva esse laudo, essa análise? Eu vou emendar já para deixar mais claro para quem está ali em casa. O senhor pudesse falar, é quem faz essa verificação sobre o atestado psicológico? Uma boa pergunta, porque quem faz é a própria Polícia Federal, o órgão competente, segundo o Estatuto do Desarmamento, a analisar se os critérios foram, de fato, cumpridos pela pessoa que está solicitando o porte ou a posse de arma. Mas só emendando a sua pergunta, você citou aquele exemplo lamentável, revoltante, daquele agente das forças de segurança que assassinou um pai de família com 80 tiros. Veja só, o exame psicotécnico para as forças de segurança não é necessário que seja feito anualmente. Então, o que eu defendo é que, inclusive, esse cidadão seja punido na forma da lei. E isso me demonstra que, mesmo nos casos em que o Estado, munido das suas... Desculpe. O Estado, munido das suas armas, através das suas forças de segurança, mesmo assim, isso não nos garante uma completa segurança. Porque quem praticou esse homicídio horrível foi um agente do Estado, foi um agente das forças de segurança. Então, emendando também a questão do feminicídio, eu acho que não existe nada melhor para a mulher que está ali sofrendo abusos ou violência por parte do seu esposo do que ela poder ter o direito de se defender através de uma arma. Claro que isso depende da liberdade individual de cada um. O que o decreto faz não é obrigar a cada cidadão a ter uma arma na sua casa, mas para permitir que aquela pessoa, homem ou mulher, que queira ter uma arma, possa ter uma arma para se defender. A próxima pergunta vem dali. A pergunta vai para o deputado João Campos. Eu sou o Pagani, do município de Vilhena, Rondônia. Deputado, foi lançada uma pesquisa pelo Instituto, pela Escola de Harvard, dois criminalistas que fizeram, inclusive. Nove países que tinham leis mais rigorosas quanto ao armamento possuíam maior índice de criminalidade. E nove países que possuíam, que eram mais brandos quanto à questão do armamento, tinham a sua taxa de criminalidade bem menor. A pergunta é a seguinte. Você não acredita que o maior bem jurídico que a gente tem para defender, enquanto liberdade, é a nossa vida, que é a nossa principal propriedade? Por que esses, com a liberação ou até mesmo com a flexibilização, por que esses dados não poderiam ser aplicados na nossa realidade, assim como foram aplicados, inclusive mostrados por diversas pesquisas, como a de Harvard e diversos outros aspectos? Muito boa a sua pergunta. E, de pronto, a gente já responde que os números, os indicadores de violência ou de segurança, eles não dizem respeito só à legislação das armas. É um dos fatores. O principal fator que contribui para uma sociedade ser violenta ou ser mais segura são os componentes sociais da sociedade. Então, quando você faz uma pesquisa que olha só a legislação de armas, você, com certeza, vai estar cometendo um erro. Vou dar um exemplo aqui. Os Estados Unidos é um país que tem uma flexibilização no acesso às armas. Se você comparar os Estados Unidos com países da África, por exemplo, com certeza os indicadores de violência lá vão ser muito piores, mesmo que as regras sejam mais restritivas. Mas tem um componente social de desigualdade social, de falta de oportunidade, da educação não ser eficiente. Então, a gente não pode olhar o indicador de segurança e a legislação. Tem que olhar a sociedade como um todo. Em relação à vida ser o maior patrimônio nosso, eu concordo. O maior patrimônio nosso é a vida. Mas você ter uma arma, você pode estar colocando a vida do outro em risco. Então, é isso que a gente tem que pensar. Eu acho que o brasileiro tem muito uma característica, que é uma característica boa, de se achar muito suficiente, muito capaz. Então, eu imagino que a maioria das pessoas que concordam, por exemplo, com o acesso mais livre à arma, tem certeza que com o acesso mais livre, ela vai ter uma arma e ela vai conseguir se safar de tudo. Agora pode vir que eu resolvo. Então, esse problema, ao mesmo tempo é uma virtude, você ser autoconfiante, pode ser um problema para você. E um problema para o outro, colocar o outro em risco. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu penso em relação a esses pontos. A próxima pergunta está aqui no palco, pertinho da gente. Olá, olá. A minha pergunta é para o deputado João. E olhando, é claro, para a macroeconomia brasileira, tirando a segurança pública, que isso vai ser inevitável após a regulamentação. Eu quero saber o seu olhar diante da macroeconomia. Porque a partir do momento que houver esta flexibilização, nós temos aqui no país a Taurus, uma das fabricantes do nosso país. Flexibilizando, nós iremos aumentar empregos, nós iremos aquecer o mercado. E externamente, diante dos olhos de outros países, nós iremos trazer para o nosso país um ranking em que nós teremos uma segurança pública maior. Qual é o seu olhar diante disso, como deputado? Porque o deputado, além, é claro, de assegurar a população. Segurança, ele deve olhar também para a economia brasileira. E a regulamentação, a flexibilização, eu considero que traria tudo isso. Eu quero saber o seu posicionamento em relação a isso, deputado. Olha, eu acho que a gente olhar para a geração de emprego e para a economia é algo importante. O maior problema de curto prazo do país é o desemprego. Mais de 13 milhões de desempregados. Mas, quando a gente olha para a indústria da arma no país, ela é muito pequena, comparada a outros grandes setores. Eu vi, por exemplo, a Taurus teve um lucro recente de 4 milhões. Isso é muito pouco. É uma empresa que, possivelmente, está passando por algum problema gerencial ou comercial. Porque, se a gente olhar as grandes companhias brasileiras, lucram muito mais. E aí, sinceramente, eu prefiro que o país deixe de gerar emprego na indústria da arma e gere na indústria de livro, na indústria de software, na indústria de bebidas e de alimentos. Vou dar um exemplo para você. Na minha cidade do Recife, a gente tem lá um porto digital, que é um dos grandes centros de inovação do país. A gente gera mais de 10 mil empregos diretos, só empregos de autoconhecimento, de engenheiro de software, de design. Então, a gente tem uma juventude inteira saindo da universidade direto para lá, e gerando um emprego de muita qualidade. Então, eu acho que é mais importante a gente fazer isso. Retomar obras públicas, gerar empregos na Constituição Civil, que está parada. Então, tem muitas alternativas. A alternativa de geração de emprego na indústria armamentícia, eu nem cogito como uma possibilidade. Posso só fazer um adendo? Claro. Que, de fato, a Taurus passa por problemas. E o problema tem nome. Chama-se monopólio, que o governo da Dilma Rousseff criou em prol da Taurus. Não sei o que ganharam em troca. Mas o fato é que permitiram e viabilizaram a Taurus como a única empresa possível no país. Então, todas as forças de segurança têm que comprar armas da Taurus. E os empregos gerados através da indústria armamentícia são empregos altamente qualificados. São engenheiros. Se nós pegarmos o perfil daquelas pessoas que trabalham na indústria armamentícia de outros países, são perfis altamente qualificados, com salários muito altos. Então, a Taurus passa, de fato, por dificuldades por conta do monopólio. São aquelas relações existentes nos governos passados, nada republicanas, entre grandes empresas e o governo. Próxima pergunta. Faço a administração pública pela Universidade Federal de Ouro Preto. Queria questionar o deputado João Campos. Se você considera alguns pontos importantes, tais como a destinação das armas apreendidas do crime organizado, que agora terão um prazo de 48 horas para ser devolvidas ao Exército e podem até ser empregadas nas Forças Nacionais de Segurança. Se você não considera isso um fato importante, que nós poderíamos também economizar na compra de novas armas, obtendo essas armas para o bem, alguns pontos desse decreto que você considera bons, tais como esse? Você pode só dizer o seu nome, que a gente não escutou? David Araújo. Olha, David, eu confesso que a gente tem que ter um olhar um pouco mais especialista em relação a essa questão da apreensão de armas e de munição. Através do decreto, você vai poder, a munição apreendida, também ser incorporada às munições das polícias e priorizar ao policial que apreendeu a munição. Eu não sou um especialista no assunto, mas eu não sei como é que vai se dar a identificação da munição. Deixa eu te explicar por quê. Quando você tem a compra, a aquisição de munição e de arma para a polícia, todos os lotes são identificados e tudo fica registrado. Então, se acontecer um caso como o do Rio de Janeiro, por exemplo, que foi um caso horrível, a gente ali tem a identificação da munição, que era uma munição pertencente ao Estado. Então, nas investigações, você consegue ver de onde veio aquela munição. Então, quando a munição vier de uma apreensão, eu não sei se esse controle será feito ou se conseguirá ter o cumprimento para o rigor da investigação. Então, pode ser um risco, ao mesmo tempo que pode ser uma vantagem pela economia para o Estado brasileiro, para os municípios, para os Estados, pelas polícias militares e civis, pode ser uma economia. Agora, a gente tem que ter uma olhada de um especialista se é possível fazer a identificação da munição. Senão, vai ser muito complicado. A gente não vai saber se foi um bandido ou a polícia que matou a pessoa na rua. Vou dar 30 segundos para o deputado, porque a gente vai rodar o intervalo. Eu concordo com esse aspecto do João e tirei essa dúvida junto ao Ministério da Justiça, porque isso é um aspecto importante na investigação dos crimes. E o Ministério da Justiça prontamente respondeu que, a partir do momento que essas armas e que a munição elas passam a ser do Estado, obviamente que o Estado tem todos os sistemas possíveis, inclusive de softwares, para categorizar essas armas e essas munições como sendo a partir do Estado e identificar e ajudar, auxiliar nas investigações criminais. Se o Estado cumprindo isso, me parece uma boa ação. Bom, gente, o debate está ótimo, está quente, mas a gente precisa fazer um intervalo rapidinho, voltamos em instantes, fica aí com uma ocupação discutindo o decreto sobre o porte e a posse de armas. A gente volta já. Estamos de volta com uma ocupação que hoje fala sobre o decreto sobre o porte de armas. Quem participa conosco são os deputados Felipe Barros, do PSL do Paraná, e o deputado João H. Campos, do PSB de Pernambuco. E a gente já volta direto com as perguntas dos nossos estudantes aqui da plateia. Sou Marcela Moura, sou estudante de licenciatura em matemática pelo IFPE e sou indígena chucurudo-ororubá de pesqueira. Minha pergunta vai para o deputado Felipe Barros. Nós, povos indígenas, sofremos muito com a questão de confrontos e, consequentemente, de assassinato dentro dos territórios indígenas. E aí a gente se preocupa com o posse e com o porte de armas, porque a gente acredita que isso vai piorar. Eu queria ouvir sua opinião em relação a essa questão. Essa é uma realidade triste do Brasil, que é o conflito principalmente de setores ligados ao agro contra os indígenas do nosso país. E posso afirmar para você, nada melhor para as tribos indígenas se defenderem do que se vocês tiverem armas. Porque uma coisa é fato, existe comprovadamente, por inúmeras pesquisas, um aspecto psicológico dentro da cabeça daquela pessoa que está prestes a cometer um crime. Hoje, no Brasil, o número de homicídios aumentou exponencialmente porque a pessoa que vai cometer um crime, que vai entrar na sua casa para assaltar, ou que vai entrar na sua casa para matar, enfim, ela entra sabendo que você não terá a mínima chance de se defender porque você não tem o direito a portar uma arma ou de ter uma arma na sua casa. Agora, comprovadamente, se a pessoa tiver a mínima dúvida de que você pode ter uma arma na sua casa, essa pessoa não vai entrar na sua casa, ela vai entrar em outro lugar. É aquele velho ditado que a gente ouveu das nossas vozes que a oportunidade faz ladrão. É isso que nós estamos vivendo no país hoje. Eles cometem os crimes sabendo que nós não teremos a oportunidade de nos defender. Então, vocês podem ter certeza que isso não vai virar uma guerra armada contra os indígenas. Muito pelo contrário. As pessoas vão pensar duas vezes antes de cometer qualquer tipo de crime contra os índios porque saberão que ali dentro poderá ter pessoas que estarão igualmente armadas. Antes de passar para a plateia de novo, eu queria fazer um giro das perguntas que a gente recebeu agora durante a nossa transmissão pelo YouTube. O Daniel de Brasília quer saber por que os bandidos continuam comprando fuzil mesmo com a lei de desarmamento. A Rose diz que mora na Europa e com 18 anos tirou a carteira de tiros, como ela chama, e que nunca matou ninguém. Aqui no Brasil é 25 anos, né? O limite. E o Robson quer saber se o fato de as armas estarem devidamente registradas na Polícia Federal não facilita a identificação em caso de crime cometido. Não sei se é para o futuro ou por que isso não acontece hoje, se a gente puder fazer um giro rapidinho. Em relação à aquisição de fuzil por bandido, ele não pode adquirir por meio legal. Isso é por contrabando, tráfico, roubo. Eles adquirem a arma. Em relação a fazer custo de tiro, no Brasil já tem uma legislação que possibilita isso. Possibilita, acho que se você tiver mais de 25 anos, pode se associar a um clube de tiro, pode praticar o tiro esportivo. Então já é uma legislação que permite isso. Em relação também à posse de arma, o Brasil já tem uma legislação que permite. Você pode ter até seis armas em casa, consegue ter arma registrada. Agora você não pode portar na rua. Então o grande debate é esse. Mas a legislação brasileira, ela já permite em vários pontos o acesso à arma, seja como esporte, seja para ter a posse dentro de casa. Então isso daí já é permitido. O que se pretende criar com esse decreto, que eu particularmente sou contrário, é a flexibilização para o porte de arma, para circular na rua com arma. Eu gostei da fala da Rose, que ela disse que... Nunca matou ninguém. Tem arma e nunca matou ninguém. Isso é interessante porque a gente percebe que, infelizmente no Brasil, depois do Estatuto do Desarmamento, foi feita uma campanha como se as armas fossem as causadoras de todos os crimes possíveis. Não são as armas, são as pessoas que estão atrás delas. Quem está disposto a matar, vai matar com uma arma, vai matar com uma faca, vai matar com um carro, vai matar com qualquer outra coisa. Então a gente precisa resgatar aquela imagem das armas como um instrumento que nós garantimos o nosso direito constitucional à legítima defesa. Então eu gostei bastante da fala dela. Em relação à outra fala sobre a Polícia Federal categorizar lá tendo no seu cadastro todas as armas, de fato isso facilita a identificação de crimes e de criminosos. E a outra eu não lembro. Por que o bandido compra fuzil? Pois é, porque o Estatuto do Desarmamento só desarmou o cidadão de bem. Aquele que quer cometer crime continua comprando suas armas. A próxima pergunta veio aqui. Senhoras e deputadas, meu nome é Marcela Beltrão, sou da Universidade Federal de Pernambuco. E eu gostaria de fazer a pergunta para os senhores quanto ao uso de armamentos pesados. Eu acho que simbolizam um grande contexto de criminalidade e violência no país. E mesmo assim, a partir do atual decreto, foi liberada a compra de armas, inclusive fuzil T4. Então nesse sentido, isso não geraria ainda mais violência em relação à população de armamentos pesados. E o que vocês pensam, enfim, a respeito sobre isso? Eu sou contra a flexibilização de qualquer arma, ainda mais de armas pesadas. O decreto, estava até conversando com o Felipe aqui, ele classifica as armas de acordo com a potência cinética, com energia joule. Então sai de 407 para 1620. Então multiplica por 4 a potência das armas que podem ser adquiridas por cidadão. Então isso está tendo uma discussão aí, mas o fato é que a empresa Taurus se pronunciou e disse que o fuzil T4 pode ser comercializado. E já tem mais de 2 mil pessoas cadastradas para comprar fuzil. Então imagine que o decreto sinal aprovado sendo regulamentado, em três dias a Taurus diz que vai entregar 2 mil fuzils para 2 mil casas no Brasil. Então imagine aquilo que eu disse. Eu queria fazer um comentário em relação à fala do companheiro Felipe, que é um argumento que é muito utilizado por quem defende, de que quem mata não são as armas, são as pessoas. Então por isso mesmo que eu sou contra a flexibilização do posse e do porte de armas. Porque se a arma existir e estiver guardada em uma fábrica, estiver em uma loja, ela não vai matar. Ela vai matar quando for para a mão das pessoas. Então por isso que eu sou contra a flexibilização da posse e do porte de armas. Próxima pergunta aqui do palco. Meu nome é Natália Bravo, eu sou de São Bernardo, mas atualmente moro no Rio e estudo engenharia de petróleo. A minha pergunta vai para o deputado Felipe. O senhor afirmou a todo momento que seria para a segurança pessoal da população, das pessoas de bem, cidadãos de bem, como o senhor afirmou. Como você falou também dos indígenas que poderiam ter acesso à defesa. Sabendo que um objeto como uma arma não tem um valor baixo e que atualmente a população em geral não tem uma renda elevada, você acredita que somente quem tem um maior acesso à renda, o pessoal da classe A e B, poderia se proteger de acordo com o seu pensamento? Uma boa pergunta. Porque nós sabemos que quanto maior a concorrência, o preço cai. Então as armas no Brasil hoje têm um preço elevadíssimo por conta da questão que eu abordei no quadro passado, que é o monopólio da Taurus. Então uma arma que você compra fora do país valendo 400 dólares, por exemplo, aqui no Brasil vale quatro vezes mais o preço. A partir do momento em que esse decreto permite outras indústrias estarem no Brasil, produzirem as suas armas, ou que você permite a importação de armas, como o decreto possibilita, obviamente que o preço cai. Se nós queremos de fato democratizar a segurança pública, o que nós temos que fazer? Abrir o mercado, trazer empresas, trazer indústrias. E aqui eu quero deixar uma reflexão. Porque o Estatuto do Desarmamento foi feito em 2003. Muito se fala que com a liberação das armas, através desse decreto, nós iremos viver num bang-bang. Até 2003 não tinha Estatuto do Desarmamento. Então como que era em 2003? Vamos puxar na nossa memória, a gente não vivia num bang-bang. E muito pelo contrário, o número de homicídios era bem menor do que hoje. Respondendo a sua pergunta, se a gente quer abaixar o preço das armas, a gente tem que trazer empresas, indústrias e abrir o mercado. Olá. Pode falar, está funcionando. Desligou? Olá. Meu nome é Gabriele Glenda. Eu faço curso de Direito na Universidade Estadual Vale do Acaraú, em Sobral, Ceará. A minha pergunta vai ser direcionada para o deputado João. Muito tem sido discutido sobre a possibilidade de revogar esse decreto. Mas a minha pergunta vai ser sobre caso não seja revogado esse decreto. Quais são as medidas que o senhor acredita que tem que ser consideradas para haver um controle e uma fiscalização dessas armas em circulação? Inclusive, hoje foi divulgada uma carta, assinada por 14 governadores do país, que abordam esse tema. Então, eu gostaria de saber qual o seu posicionamento. Muito boa a sua pergunta. Eu já tive a oportunidade. Tem alguns caminhos possíveis para você derrubar um decreto presidencial. Um deles é através de um PDL, um projeto de decreto legislativo, que pode ser feito por qualquer deputado, apreciado pela Casa. Se aprovado, ele derruba o decreto do presidente. Eu fui o autor de um desses decretos, junto com a deputada Taba Tamaral e com o deputado Felipe Rigoni. Então, nós fizemos esse decreto. Paralelamente, já tem algumas ações no Supremo Tribunal Federal discutindo a constitucionalidade desse decreto e alguns pontos em relação à sobreposição ao Estatuto do Desarmamento. Essa fronteira não está clara, se está sendo respeitada ou não. E acho que é o seguinte, a gente tem que criar também uma mobilização. Quem é contra tem que se posicionar, tem que tomar os caminhos institucionais para fazer isso. Enquanto parlamentar, nós já fizemos. Enquanto sociedade, nós já fizemos, entrando no Supremo Tribunal Federal. E agora, a gente tem que aguardar o caminhar dos fatos para ver o que acontece. Posso fazer um adendo? Claro. Essa carta que foi divulgada dos 14 governadores, contrários ao decreto do presidente Bolsonaro, quero deixar aqui um desafio para eles. Porque governador tem direito a escolta armada, anda dentro de carro blindado, com escolta da polícia fortemente armada, se eles são contra. Então, a primeira coisa que esses governadores têm que fazer é abrir mão da escolta armada que eles andam. Abrir mão da polícia fazer a escolta 24 horas não só para eles, como para a família. Porque, veja só, o que a gente vive no país hoje é que uma casta superior, entre aspas, possui o direito de ter suas armas, enquanto a grande parte da população não. Brasília é a cidade do Brasil que mais tem registrado o número de armas. Ou seja, os amigos da corte que estão aqui dentro do parlamento têm direito a armas. Enquanto a grande parte da população não. É, fica a reflexão. Próxima pergunta. Olá, meu nome é Rafael. Faço direito na Universidade Federal do Paraná. E a minha pergunta é para o deputado João. Deputado, muito se sabe, muito se fala em democracia, mas a última plataforma que foi eleita nas últimas eleições era uma plataforma armamentista. Todos sabiam, inclusive o gesto peculiar do presidente é uma arma. tentar suprimir esse movimento que está justamente tentando tornar real uma vontade popular não seria uma medida antidemocrática? Não, muito pelo contrário. Faz parte da democracia. Se a gente não tiver o direito de discordar ou de se posicionar ao contrário, aí é que não é democracia. Democracia é quando se permite direito ao contraditório, onde a divergência ela enriquece, ela não subtrai. Então, se todo mundo aceitasse, seria um totalitarismo. Um Luiz XIV da França, um Henrique VIII da Inglaterra, seriam reis totalitários. Isso não faz parte do nosso regime democrático. Mais uma pergunta aqui. Olá, sou a Thais. Também faço direito na Universidade do Potiguar, Mossoró Rio Grande do Norte. Eu queria perguntar ao deputado Felipe, qual a sua opinião, já que a flexibilização veio para justificar a legitimidade da defesa pelo cidadão. E o fuzil, ele não seria mais uma arma de ataque do que de defesa? Boa pergunta. Na minha visão, não existe arma de ataque ou de defesa. Mas essa questão do fuzil tem dado muita polêmica nos últimos dias, porque não está clara no decreto, de fato não ficou clara. Então, a Taurus divulga que o decreto permite o fuzil, o governo federal divulga como uma nota hoje falando que não permite o fuzil. Mas convém a gente ressaltar, a maioria aqui somos estudantes ou advogados, já estudantes de direito, que o decreto pode ser alterado a qualquer momento pelo próprio presidente. Então, eu sugiro, e já sugeri isso para o governo, que deixe claro no decreto essa questão do fuzil. Eu, particularmente, acho que fuzil, por ser uma arma restrita do exército, não tem que estar no rol do decreto atual, mas tem que deixar claro isso no decreto. Próxima pergunta está aqui no palco. Bem, meu nome é Joana, eu sou estudante de direito do Centro Universitário Itabosa de Almeida, da cidade de Caruaro, Pernambuco. Minha pergunta é direcionada ao deputado João Campos. Primeiramente, eu quero registrar que para mim é uma honra participar do programa com o senhor, que é deputado no meu estado, e que vem buscando trabalhar também pelo nosso estado. e como pernambucana, é que eu elaborei minha pergunta, que a gente bem sabe que no interior do estado muitos conflitos são resolvidos à mão armada, muitos grandes donos de terra, donos de pequenas terras, e também conflitos até familiares são resolvidos através de arma, assim como se diz no estado, através de bala. E eu quero saber, na opinião do senhor, como que os efeitos, caso o decreto seja de fato sancionado, quais seriam os efeitos para o interior do estado, para esses, não sei se isso acontece em outras regiões do estado, mas em Pernambuco é uma realidade. Então, quais seriam os efeitos dessa liberação ou flexibilização para essas regiões que passam para essa realidade? Eu acho muito boa a sua pergunta, porque isso vai muito da natureza humana. Quem daqui nunca viu algum conflito, seja na escola, na universidade, na rua? Então, imagine se dentro daquele conflito tivesse dois cidadãos armados. Então, possivelmente, o desfecho do conflito poderia ser a morte de alguém. Isso daí é muito difícil você construir através da legislação um sentimento de segurança em torno disso, porque é da natureza humana. Se você estiver num conflito e você estiver armado, a chance de você puxar a arma para o seu adversário é muito grande. Então, se você tiver, como eu falei aqui, essa flexibilização para 20 novas categorias, representa 18 milhões de brasileiros. Então, são 18 milhões de brasileiros que vão ter um acesso facilitado às armas. Então, eu acho que torna esses conflitos ainda mais perigosos e com maior chance de acontecimento. Tudo bem? Eu sou o Elton, de Belo Horizonte, faço gestão pública na Universidade Federal de Minas Gerais. Minha pergunta é para o deputado Felipe. Foi falado aqui hoje sobre a questão da aptidão psicológica e eu queria abordar a questão da aptidão técnica. Porque a gente sabe que no Brasil, hoje, acontece muito homicídio de policiais, as forças armadas. Então, o policial, na minha visão, pelo menos, é a pessoa mais capacitada para estar em porte dessa arma e para estar puxando esse gatilho. E mesmo assim, ele é vitimado todos os dias em vários estados do país inteiro por conta de armas de fogo. não seria muito negligente da parte do Estado transferir essa arma para a mão de determinados grupos para que eles fizessem essa segurança, mesmo não tendo tal capacidade? Não seria mais prudente alocar recursos financeiros e humanos para capacitar mais o policial do que para ficar avaliando se as pessoas em si têm capacidade técnica e psicológica para portar e ter o posto dessa arma? Sua pergunta tem algumas premissas. A primeira delas que eu gostaria de ressaltar aqui é que a aptidão técnica ela continua sendo um requisito do Estatuto do Desarmamento. Então, para todos aqueles que queiram ter a sua porte ou a sua posse de armas vai ter que passar pelo exame de aptidão técnica e pelo psicotécnico também. E quem averigua isso é a própria Polícia Federal. Agora, quanto à questão da alocação de recursos aí é importante a gente ressaltar também dois pontos. Primeiro, que os recursos do Estado são limitados. Não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de imposto. E aí eu entro naquilo que estávamos falando há pouco que o deputado João disse de, de fato, construirmos políticas públicas para as fronteiras e etc., que eu sou favorável. Mas, como disse, uma coisa não anula a outra. O direito à segurança pública é um direito e um dever de todos nós. Todos nós somos partícipes. Se nós estamos vendo um crime ocorrer na nossa frente, inclusive, omissão, nós respondemos pelo crime se nós não tomamos a medida possível para evitar aquele crime. Está no Código Penal. Então, todos nós somos partícipes, somos sujeitos ativos para a garantia da segurança pública. É por isso que eu defendo que cada pessoa, cumpridos os requisitos legais, aptidão técnica, psicotécnico, que queira ter uma arma, possa ter uma arma para se defender e defender a sociedade. Eu quero lembrar aqui de um caso que ficou famoso no Brasil inteiro, que é o caso da Ana Hickman, que um fã lunático armado entrou dentro de um quarto, deu um tiro na cunhada, salvo engano, da atriz Ana Hickman, e que se não houvesse uma outra pessoa ali armada, o cunhado dela não estava armado, mas conseguiu pegar a arma daquele lunático que entrou armado. Ou seja, se uma pessoa nos aborda armado, a nossa única chance é que nós tenhamos paridade de armas e consigamos nos defender, então, tirando de nós o perigo eminente ou aquilo que estamos vivendo nesse momento. Infelizmente, o cunhado dela, que salvou a vida dela, foi processado depois por um promotor, inclusive para o tribunal do júri, foi isento, depois foi salvo, mas esse é um caso típico. Se uma pessoa nos aborda armados, nossa única chance é ter a mesma oportunidade que ele está tendo para nos defender. Última pergunta aqui do palco. Meu nome é João Vitor, eu sou de Divinópolis, Minas Gerais, e estudo Ciências do Estado na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu vi uma matéria no Estadão, específica sobre o decreto de armas, e lá dizia que, de acordo com com alguns especialistas que foram entrevistados, quanto maior a arma circulando numa sociedade, no meio social, maior será o índice de criminalidade daquele meio social. E eu queria fazer uma pergunta para o deputado Felipe, por que seria diferente com o decreto do Bolsonaro? Porque esse dado que você trouxe é falso. Se nós formos pegar, por exemplo, a pesquisa de Harvard, de universidades reconhecidas no mundo inteiro, e se nós formos pegar os dados da história, aquilo que de fato aconteceu, a gente percebe que é exatamente o oposto. Quanto mais armas circulam numa sociedade, menos crimes existem. Esse é o dado correto. Não é o Felipe, não é a opinião do Felipe, não é a opinião do João, enfim, é os dados feitos pela Harvard e inúmeras outras universidades que comprovadamente trouxeram esses dados. Tem um livro muito interessante que se chama Mentiram para mim sobre o desarmamento. Lá eles compilam todos esses dados e mostram aquilo que aconteceu com outros países, trazem os dados de universidades, trazem os dados de pesquisas feitas não só no Brasil como em todo o mundo. Mas vamos para os dados do país, vamos para os dados do Brasil. Estou aqui com os gráficos. Tinha a minha anotação que eu fiz aqui agora. Mas aqui os gráficos, esse é o número de homicídios nos últimos anos do país. Então veja, a partir de 2003, com a edição do Estatuto do Desarmamento, o número de homicídios simplesmente disparou. Isso comprova a falência completa do Estatuto do Desarmamento. Antes de usar que o nosso tempo está acabando, antes de passar para as considerações finais e dos deputados, eu queria que vocês falassem um pouco mais desse projeto de decreto legislativo, são mais de 10 querendo assustar, e se há viabilidade de votação deles por esses tempos por conta da polêmica em relação ao decreto. E considerações finais, que o nosso tempo está na linha. Nós apresentamos o projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos do decreto do presidente Jair Bolsonaro, e aí depende muito da dinâmica da Casa, do interesse do presidente de pautar. A gente está trabalhando em cima disso, ainda não dá para saber se será pautado ou não, mas certamente mostrou que há um bom número de deputados na Casa que discordam do decreto. Mesmo que não seja pautado, a gente não sabe, não depende de nós aqui pautar isso ou não, isso pode fazer com que o próprio presidente volte atrás de pontos que ele julgue que podem ser revistos, como o próprio deputado Felipe falou, que em alguns pontos ele já até sugeriu alterações. E que eu acho que isso é bom, isso faz parte desse momento que a gente tem de diálogo, de poder propor, de poder indicar uma coisa ou outra. Eu queria, por fim, agradecer a todos vocês, fazer duas considerações. Uma eu lembrei da fala do ministro Sérgio Moro, quando ele foi perguntado sobre o decreto, que ele disse que essa ação não faz parte de uma política pública de segurança, mas sim o presidente estava cumprindo com aquilo que ele havia prometido durante as eleições. Então o próprio ministro de Segurança Pública mostra que não é uma política de Estado de segurança. E o segundo fato que eu queria citar é que eu venho do Estado de Pernambuco. Meu Estado já amargou por muito tempo títulos de violência. Meu pai teve a oportunidade de ser governador. Ele tomou duas atitudes que mudaram. Aqui tem alguns pernambucanos que podem afirmar. Aqui a própria Carol, que foi estudante da rede pública estadual, ele investiu pesadamente em educação. Nós saímos da 21ª posição do IDEB. Em oito anos, nós atingimos a melhor educação pública do Brasil, de ensino médio. Não é de São Paulo, não é do sul do país, é de um Estado pobre do Nordeste brasileiro. Com isso, a gente conseguiu fazer uma política pública também de segurança. Política pública. Não é a gente armando o cidadão. Uma política pública de Estado, integrada, o Pacto pela Vida. Pernambuco foi o único Estado no Brasil que durante oito anos reduziu ano a ano o índice de violência, chegando em 30% de redução nos últimos oito anos. Então, isso mostra que o Estado brasileiro precisa enfrentar o real debate da violência urbana, do tráfico de drogas, da superlotação de presídio, da própria condução junto à justiça, das audiências de custódia, de tudo isso tem que ser discutido e tem que ser revisto. Então, quero agradecer a vocês a oportunidade de dizer que fico muito animado de poder ver jovens aqui do Brasil inteiro dispostos a conhecer a Casa do Povo e cada um de vocês em suas cidades nos ajudar, junto com o Felipe, junto com tantos deputados, a melhorar o nosso país. Vamos para o deputado Felipe, que o tempo está correndo. Também quero agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo com todos vocês, ressaltar aquilo que eu disse no começo. A democracia é isso. Nós fazemos isso diariamente aqui no Parlamento com debates mais acalorados ou não, mas é necessário nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil que a gente debata os assuntos. E segurança pública é um dos assuntos mais urgentes que nós temos que debater. A gente precisa, na minha visão, revogar a audiência de custódia que libera 50% dos presos em flagrante hoje. A gente precisa revir a política de fronteiras. A gente precisa acabar com a impunidade que na minha visão é o grande problema da segurança pública. Dos 60 mil homicídios cometidos por ano no nosso país, apenas 1%, apenas 1% são levados a julgamento. Então, é um número completamente absurdo, é um gargalo gigantesco que nós temos que solucionar e que, na minha visão, o decreto vem para corroborar com toda essa nova reformulação da política de segurança pública que nós temos que fazer, temos que tratar desses assuntos nos próximos anos. Então, me sinto muito agradecido em estar aqui, me coloco à disposição de todos e também concordo com o João que o investimento da educação é necessário. Só que nós temos que resolver o problema imediato, que são 60 mil homicídios por ano e respeitar a voz da população brasileira que em 2005 decidiu não se desarmar. Bom, antes de encerrar, eu também quero agradecer a todos vocês que estão aqui e aos deputados que participaram desse debate. Também quero agradecer a você que acompanhou aí de casa e não se esqueça de entrar no nosso site para saber mais sobre o programa Está de Visita e quem sabe você não venha acompanhar de perto o próximo Ocupação. A gente agradece também a segunda secretaria e ao Centro de Formação e Treinamento da Câmara que faz o Está de Visita acontecer e essa galera vem para cá e a gente se vê no próximo Ocupação. Vem ocupar a gente! Tchau! Tchau! Tchau!